Greve na empresa de transportes coletivos urbanos de Luanda complica a mobilidade dos munícipes da capital. O primeiro dia foi de constrangimentos nas principais paragens. Medida surpreendente, custou caro a muitos populares. Neste primeiro dia de paralisação, a população em muitas rotas sofreu. Apenas 25% dos autocarros da Tecul circularam por Luanda. Está perto do autocarros da Tecul, às 8 horas, até agora não chega. Aqui já estamos cansados. Os funcionários entraram em greve e essa não é a primeira vez. Aqui é uma drabice o que está a acontecer aqui. Nós vivíamos como analfabeto e estávamos a viver bem. Agora com os doutores estamos a ser roubados. Estamos a ser roubados e desfeitos como nada. Não há subsídio de deuturnidade. Há cerca de 3 anos, segundo eles, os salários que já são baixos só caem quando a minha ação greve. Além disso, tem a questão da segurança social, que são descontados todos os meses, mas eles dizem que não caem na Caixa Social. Há mais de 8 anos, os subsídios de segurança social são descontados, mas não são depositados. Não há cobertura junto da segurança social, mas somos descontados. É um crime. Segundo os funcionários, não há subsídios de alimentação e não há seguro de acidente de trabalho. Só continuam, porque precisam sustentar as suas famílias. Os funcionários dizem também que estão fartos das péssimas condições de trabalho, que prejudicam gravemente a saúde. Há muitas doenças que houve, muitas mortes, 80 tal mortes, já houve colegas faleceram, que faleceram, em questão dessas situações que lá estamos a passar. Outra questão que inquieta a população em geral é que os autocarros ficam lotados. Questionados, os motoristas dizem que são obrigados a proceder assim e quem não o fizer é descontado. O mais que tem causa é o empregador que nos implementou uma meta. No primeiro turno tem que vender mil bilhetes. Quando o cobrador não cumpre com essas metas ou com as metas estabelecidas, são descontadas pelo salário. A administração da TECUL diz que muitos pontos apresentados são problemas já deixados pela gestão anterior, mas está a trabalhar para chegar a um acordo com o sindicato e resolver os problemas. É preciso lembrar que todas as situações apresentadas são herdadas de administrações anteriores e que, de momento, face ao estado atual da TECUL, não é possível serem equacionadas na totalidade. O que o Conselho da Administração tem estado a fazer é priorizar a questão dos salários. Há questões relativamente aos pontos apresentados que estão a ser analisadas a nível superior para que se encontre uma solução, naturalmente.